Não diga que eu não te amei, não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi, porque acreditei que me amava Tu me aceitaste como eu sou, mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se o teu te viu outro amor, foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Porque acreditei Porque me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se o teu te deu outro amor Se o teu te viu outro amor Foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Solidão Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fico teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim, neném Solidão Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar, neném O teu silêncio Dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Eu faço manha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também, neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também, neném Solidão Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fico teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim, neném Solidão Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar, neném O teu silêncio Dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também, neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também, neném Sucesso de Zé Vaqueira Estilizado e Unha Pintada Vem com Judea Marques E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Você não acha que tá tão tarde pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Eu tô feliz de verdade Mas peraí Mas peraí Tá ligando A tua vida A tua sorte É que eu Não conheço Não conheço com quem vai casar É melhor você É melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça Eu apareça por lá Não conheço com quem vai casar Vem com a Judea Marques Eu não era bom assim Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte A tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Vem com a Judea Marques Vem me torturar Só com abraços Fui te procurar Com outras intenções Eu sei que você Só me quer Como um amigo Eu sei que vou Me arriscar Por esse amor Eu vou voar Eu vou voar Bem alto Cria fantasias De amor Vou me declarar Te aquecer no frio Vou me declarar Vou me declarar Terramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Hoje eu vou roubar Hoje eu vou roubar A rosa mais linda E te procurar Com outras intenções Quero que você Quero que você Abra o coração Diz sim ou não Vou arriscar E apostar Tudo nesse amor Eu vou voar Bem alto Cria fantasias Cria fantasias De amor Vou me declarar Te aquecer no frio Vou me declarar Terramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Te amo demais Se me ama não sei Ou me precipitei Só sei que estou sincero Você da minha mente não sai Te amo demais 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 Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim faz sim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você sou um esquema Que se eu dar uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você sou um esquema Ou eu, você sou um esquema Que se eu dar uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você sou um esquema Que se eu dar uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena E essa também tá no nosso repertório Mais um estouro de unha pintada Vem então, Juliana Marques A minha mente Mente, mente Que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Engano todo mundo Exceto o meu coração Cada te amo Que eu diga em cima do colchão Ele grita Não ama não O fígado já derreteu O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Mas quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Saudade deste seu corpinho meu A minha mente Te mete, mete Mete que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Engano todo mundo Exceto o meu coração Cada te amo que eu diga em cima do colchão Ele grita Ele grita Não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Mas quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Saudade deste seu corpinho meu Vem com a Juliá Marques Vem com a Juliá Marques Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu caro Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei Você é meu caro Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei Faz tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Só pra você Heinhol Você é a File ''Fo ''Fo caos.'' '' ''FoR ''Fo ''Fo ''Fr ''Co ''Fo ''Fo